Voltamos com o segundo bloco do Comprar ou Vender. Nesse bloco a gente vai falar sobre a Petrobras. A companhia anunciou hoje seu plano de negócios, estão aguardados pelo mercado. A primeira leitura foi bem positiva, as ações reagem hoje positivamente na Bolsa. O que vocês acharam? Acho que assim, primeiro vamos olhar para, não precisa ir muito longe, para ontem. Acho que talvez ontem tenha sido o melhor dia para você comprar a Petrobras para quem está no trade. Para quem está no longo prazo já vem carregando bem, o papel está reagindo bem. Mas ontem o vencimento de opções, o mercado ficou segurando na alta. A ação chegou a subir 3% e depois fechou ali. Então acho que talvez o melhor dia foi ontem, a gente alertou muito os nossos assinantes que a leitura seria muito positiva para o plano de negócios. Mas de uma certa forma, acho que a grande arte dessa nova gestão, o grande trabalho que essa nova gestão está fazendo, que a gente chama de gestão de expectativas. Eles estão sabendo gerir as expectativas muito bem. Ou seja, tudo que é negativo, eles estão falando assim, a gente está estancando as partes negativas e mostrando que tem muito mais upside potencial no lado positivo. Então assim, o que veio de negativo no plano de negócios? Negativo entre aspas. Foi a parte de desinvestimentos. Ou seja, o que eles estão falando? A gente vai desinvestir, a nossa projeção no upside era em torno de 20 bi, quase 21 bi de dólar. Eles jogaram um pouco mais para baixo na casa de 19 bi de dólar. Então eles estão falando assim, a expectativa é um pouco menor do que vocês estão esperando na parte de desinvestimento, mas na nossa opinião o que é? Eles podem se surpreender. Ou seja, todas as vendas que eles já fizeram recentemente, e o grande anúncio foi esse, a gente vai sair de biocombustível, vamos sair de vários ativos que a gente considera não core, que não é a nossa principal atividade, mas eles podem se surpreender positivamente na hora que efetivar a venda, que é isso que a gente acha que eles vão gerir a expectativa que pode acontecer. Mas a grande arte da expectativa é que se fosse, entre aspas, a gestão anterior, ninguém ia dar credibilidade para esse plano de negócio. Ou seja, todo mundo ia falar, eles nunca vão entregar isso, é o que eles estão prometendo. Essa nova gestão, a gente está falando assim, a gente vai fazer mais com menos dinheiro. Ou seja, a gente vai investir menos, foi basicamente isso que eles falaram, a gente vai investir menos e vai entregar basicamente a mesma produção, a mesma expectativa de produção esperada para os próximos anos, com menos capital empregado. Ou seja, a produtividade dos nossos campos, do nosso capital empregado, vai ser muito maior. Então, o mercado realmente ficou nessa dúvida em relação à expectativa, mas é isso, o mercado vai saber em 2018, 2019, 2020, que é o programa de investimento. Mas, a princípio, todo mundo gostou, porque a empresa está sinalizando, a gente pode fazer muito mais com menos recursos. Então, em resumo, foi isso o plano de investimentos. Acho que todas as indicações foram positivas nesses dois lados. E acho que também é importante a empresa sinalizar que eles vão focar muito no que eles consideram o core da empresa, ou seja, exploração e produção de petróleo. Então, sinalizando venda de ativos que a gente considera como anúncio novo do plano de negócios, vender efetivamente ativos de biocombustíveis, de GLP, de outros business que têm interessados. E aí sim, a parte de desinvestimento pode surpreender positivamente. Então, é aquilo que a gente falou semana passada. O curto prazo, de certa forma, ele já está bem precificado. Até a curva de petróleo que a empresa passou, acho que era em torno de 73 dólares no longo prazo. E o câmbio, de certa forma, a gente considerou conservador. Ou seja, está dentro da média das expectativas do mercado. Eles não estão jogando nem muito para cima, nem muito para baixo. No que é variável que eles não controlam. De resto, eles conseguiram surpreender muito bem o mercado no lado positivo. E as ações reagem hoje na Bolsa a isso. Não compraram ou vender na semana passada, vocês estiveram aqui, a visão de vocês também era positiva para o plano de negócios. A gente vê hoje a ação subindo. Você falou, no curto prazo está precificado. Mas quem ficou de fora disso? Ainda dá tempo de correr atrás, comprar os papéis da Petrobras? Eu acho que o papel tem muito upside, mas ele vai depender muito dos desenvolvimentos. Que vão acontecer agora, a gente não tem mais prazo para acontecer. Possivelmente vão acontecer desinvestimentos ainda esse ano. A BR Distribuidora, para a gente, é o principal ativo que tem muito interessado. Mas você tem, por exemplo, eles anunciaram petroquímica. O que faz com a Braskem e não faz com a parte da Braskem? E além de outros ativos de derivados na parte química. A parte de biocombustíveis. Eles têm participação com um ativo junto com a São Martinho e outros ativos de biocombustíveis. Enfim, tem desinvestimentos que provavelmente, a gente tem poucos meses para acontecer esse ano, mas provavelmente vão acontecendo. Então, de novo, se o petróleo ajudar, a princípio está caminhando para isso. Não tem grande expectativa de subir muito, mas ficar nesse patamar no curto prazo. E a gestão for eficiente, a ação deve continuar performando bem, deve continuar em alta, mas a gente não acredita que vai ter de novo esse rally como foi dos... Chegou a bater lá no começo do ano a faixa dos R$4,00 e em poucos meses estava ali na faixa dos... Vai ser uma alta mais gradual. É, então acho que o mercado agora vai começar a reagir, incorporar os resultados nos modelos, nos valuations. E importante, do outro lado que a empresa sinalizou, que acho que outra grande divulgação no plano de negócio, foi a parte de desalavancagem. Então, assim, está todo mundo, na verdade, nos últimos quatro anos, ficou todo mundo muito cético em relação à alavancagem da empresa. E a empresa sinalizou, colocou em apresentação, mostrou para os acionistas, para os investidores, analistas, e falou assim, a gente vai bater a nossa meta de R$2,50 lá no longo prazo. Lá na Upside, a gente trabalha com uma alavancagem próxima a quatro vezes já esse ano, fechamento desse ano, e caminhando para três vezes no fechamento do ano que vem. Ou seja, chegar em 2018 com R$2,50 até que é factível com todas as outras variáveis constantes. Então, assim, tudo leva a crer que o potencial de alta é maior para a ação. Se o petróleo continuar constante nesse patamar, com uma tendência de leve alta. O resto, eu acho que vai sendo incorporado aos poucos, nesses movimentos de desinvestimentos, de desalavancagem, melhora do retorno operacional, e a ação vai continuar em tendência de alta, olhando da porteira para dentro, que a gente chama, do que depender da empresa. Agora, pegando um pouco dessa mensagem, dessa nova gestão, foi o primeiro plano de negócio anunciado com Pedro Parente na presidência da empresa. Dá para a gente pegar essa visão otimista, de credibilidade, e também jogar para outras estatais? Daria para comprar essa mensagem de credibilidade para outras estatais? Eu acho que a postura está mudando. Você vê que a Eletrobras também já teve mudança, já se fala até em privatizar, vender furnos, vender os ativos de distribuição, que já daram prejuízo para ela. Então, você vê que a postura também está mudando, até porque a Eletrobras está arriscada a ter lava-jato lá dentro. A Eletrobras ainda está com um problema do balanço lá na SEC, mas a tendência é que as estatais, como a Petrobras, que é o carro-chefe hoje visível, você vê que a Eletrobras também pode melhorar e a Banco do Brasil também pode melhorar. Então, acho que a mudança do governo, que trocou todo aquele pessoal do PT por pessoal técnico, eu acho que isso já é uma boa sinalização que vai mudar. E uma coisa importante que eu queria dizer é que, dentro das mudanças, as agências regulatórias também vão ter suas cabeças trocadas por gente técnica, que até então eram políticos. Então, aquilo estava abandonado. Então, isso tudo significa que vai melhorar. E saindo um pouco de Vale agora, de Petro, desculpa, indo para as ações da Vale. Beleza. O que eu queria dizer é que houve uma mudança no modelo da S11D, que é a expansão de Carajás. Na verdade, a mudança é muito simplista. Ela vai aumentar a capacidade em 90 milhões de toneladas a partir do final desse ano. Então, está dado. Não mudou nada, que era o que eles tinham vendido. O que vai mudar é que eles vão atrasar um pouco o ramp-up. Então, a parte logística para transferir esses 90 milhões vai ficar daqui a quatro anos. Então, ela começa a partir do ano que vem, vendendo adicionais 75 milhões. Quer dizer, uma pequena redução que acaba, na minha opinião, acaba sendo até benéfica porque você reduz um pouco a oferta mundial para ajudar no preço. A única mudança que tem de Vale é essa. O preço do minério está se segurando nessa faixa. Aparentemente... Mas, apesar desse corte, a visão para a empresa ainda segue... Super positiva. 75 milhões de toneladas adicional por ano. O minério de 68% de ferro, que não é os 50 e poucos que a gente vê. É um preço muito maior. Isso, para ela, é na veia. É a geração de caixa dela. Aí, a partir do ano que vem, começa esse volume. E ela tem uns desinvestimentos que ela vai fazer. Onde ela vai também reduzir muito essa relação de dívida líquida e dívida, né? A partir do ano que vem. Então, continua tudo igual, né? A única coisa que eu queria lutar é que ela reduziu um pouco esse volume esperado para o ano que vem. Logicamente, o pessoal vai posicionar a conta do Valuation, né? Em vez de 90, vai ser 75. Mas, mesmo assim, eu vejo até como uma forma positiva de tentar ajudar num preço médio de minério mais alto. Bom, e a mensagem final para os investidores? Amanhã, dia de cautela na Bolsa. Dia de cautela. E amanhã tem um evento importante para nós, da Offside, né? A gente queria convidar o pessoal. A gente tem um curso marcado para amanhã de análise fundamentalista. E a gente convida vocês a entrarem no site, darem uma olhada. É isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Se vão acompanhar no InfoMoney e até mais. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho